Bem-vindo à Revista do Ano 2014, rica em emoções desportivas e para a qual escolhemos um grande evento ou uma pessoa para cada mês. Talvez se interrogue porque é que estou com uma camisola de Itália, uma vez que a Esquadra Azurra não ganhou nada. A verdade é que os meus colegas divertiram-se bastante a preparar esta Revista do Ano, por isso também quis participar à minha maneira. Vamos ver então o que aconteceu na primeira metade de 2014. A CIDADE NO BRASIL Janeiro começa com o tradicional concerto em Viena e saltos de esqui. É um mês frio e com muita neve, mas e se termos a volta à situação? No hemisfério sul, janeiro é o mês dos churrascos, do calor e da praia. E acima de tudo, de uma corrida lendária dominada por Mark Coma, Nani Roma, pelos camiões russos Camas. Em suma, o Rally Dakar. Um rally por excelência. Um teste que liberta paixões desenfriadas. Fevereiro é sinónimo de jogos olímpicos de inverno de 4 em 4 anos. Quais são as recordações que vamos guardar dos Jogos de Sochi? A alegria de Yolan Erbjorn Dahlen ou a dor de Axel Lundsvindal? Os adeptos russos também tiveram altos e baixos. A equipa olímpica da Rússia ocupou o primeiro lugar da lista dos países medalhados, mas sem medalha no hóque em gelo. O quadro parece incompleto. O torneio das seis nações, em março, deixou-nos alguns números que vamos tentar engolir, como 20, o número de vitórias da Irlanda na competição. 66 foi o total de pontos obtidos por Jonathan Sexton. 88 foi a diferença de pontos que permitiu ao 15 da Irlanda ultrapassar a Inglaterra. E 141, o recorde de internacionalizações obtido por Brian O'Driscoll, alcançado no dia 15 de março, no Stade de France. O número que desconhecemos é o da quantidade de canecas vendidas em Dublin durante os festejos. Em abril de 2014, ao ganhar o primeiro Major da época, em Augusta, Bubba Watson obteve o segundo triunfo no Major em três anos. Com esta vitória, tornou-se no 17º golfista a ganhar mais do que um torneio Major desde 1934. Bubba Watson é conhecido pelos seus drives, efetuados com o seu driver, cor-de-rosa. Abril foi o mês de Bubba, durante o qual superou rivais como Jonas Blix e Jordan Speed por três pancadas. Eu também gostava de começar. Basta-me um chapéu e uma bola. Estamos em maio, o mês em que o bom tempo se instala no nosso cotidiano e as planadas começam a encher-se. Maio é também o mês da final da Champions League. 2014 foi o ano da tão desejada décima para os madridistas como eu. Peço desculpa aos adeptos do Atlético de Madrid, mas graças a Sérgio Ramos e ao seu gol que levou a final para prolongamento, acabamos por ganhar por 4-1 à equipa revelação do futebol europeu. Por favor, onde é que está o empregado de mesa? Está o camarero. Onde é que está o empregado de mesa? Estou ocupado. Além disso, é fã do Atlético de Madrid. Enfim, o acontecimento mais notável de junho no mundo do desporto foi a nona vitória de Rafael Nadal em Roland Garros. Ao bater o então número 2 Mundial, o Sérgio Novak Djokovic, o espanhol tornou-se no primeiro tenista do ranking ATP a ganhar nove vezes o mesmo torneio. Com este triunfo na terra batida de Paris, Rafael Nadal alcançou aos 28 anos o 14º título do Grand Slam da sua carreira. Além disso, melhorou as suas estatísticas na capital francesa. Nadal conquistou Roland Garros logo na primeira participação e conta uma derrota e 66 vitórias em 10 anos. A partir do senhor é o que é? O senhorfel. Fui.